E aí, o que está achando aqui do canal meu? O que está achando aqui do canal? Eu não sei o que tipo assim, eu sou de classe média alta, entendeu? Porque a garota tinha triste aqui, mostrando o caso de largação de aqui, entendeu? Ela está no interior de aqui. A verdade é... Então está se confundindo muito com o povo de esporte, entendeu? Está feito na cultura. O que você tem, pai? O que está com alguém? O que você tem que fazer, ó? Você tem que fazer, né? É, não é só não, espera aí. É... Está bom então aí? Está bom? Hum? Está esperando o randu da... E aí, pai, você tentou meu lugar, bolo? Está querendo roubar meu lugar aí, homem? Aqui é meu lugar. E aí, quem pode dizer? Vamos dar o show aí, pra dentro, pra que é pouco, as pessoas se apresentando, valeu. E aí, Val? Tem a dizer da apresentação, hein? Não, se você está esperando da apresentação. E aí, Marcinho, tem a dizer da... vai dar o melhor pra você, hein? Vai dar nada, não? E aí, Geovano? E aí, Geovano, você vai arrumar o cabelo pra apresentar? Nossa, o cabelado que quer? Não. E aí, Geovano, você vai arrumar a apresentação? E aí, Geovano? O que você está esperando da apresentação? O que você está esperando da apresentação? É muito boa a mudar o melhor do que eu vou dar o melhor do que eu vou dar o melhor do que eu. E aí? E aí? Vocês estão... O que você está esperando da apresentação aí, ó? E aí? Vai ter muita palma? E aí? Vai ter muita palma? . . .